Amigos e amigas de Alto de Equitibá, eu sou o deputado federal Lincoln Portela e venho aqui nesta noite para parabenizá-los pelos 68 anos de vida de uma cidade produtiva, competente e que faz um trabalho de excelência. Parabéns a esta cidade maravilhosa. Eu estou em viagem, não pude estar aí, mas de coração sempre presente. Um grande abraço e o Deus que dirige as nações, dirija também a vida do povo da cidade de Alto de Equitibá e todas as suas autoridades, toda a sua população. Grande abraço!